Bem-vindos a mais uma edição do Futalks, o nosso espaço do pensar estratégico do futebol. Nós da Universidade do Futebol, todas as semanas, estamos com uma personalidade que influencia, que apoia, que transforma o futebol brasileiro e mundial. Então, nos acompanhe nos canais, no YouTube, no Spotify, nas mídias sociais, se inscreva e todas as semanas venha conosco conhecer essa personalidade. Essa semana, a gente tem o prazer de receber aqui, na Universidade do Futebol, Albert Casteló. Ele hoje é representante da La Liga no Brasil e a carreira dele é bastante curiosa, então eu dou boas-vindas e já começo a primeira pergunta. Albert, conta um pouco da sua trajetória e como você veio parar no futebol e no futebol brasileiro. Muito bem-vindo. Obrigado, Luísa. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês. A minha história com futebol, na verdade, é bem extensa, mas vou tentar resumir. Eu comecei pela parte da prática esportiva. Joguei futebol como goleiro praticamente até os 19 anos. Passei por muitos clubes, inclusive joguei na base do Barcelona, coincidindo com alguns craques. Mas aquilo, minha carreira, de alguma forma esportiva, parou de alto nível ali. Me foquei mais na formação em Direito, pós-graduação em Direito Internacional. Por coincidências da vida, acabei vindo para o Brasil, trabalhando com o assessoramento de empresas espanholas que estavam investindo no Brasil a partir de 2010 até 2015, mais ou menos. E aí foi quando pensei, bom, preciso ter um perfil muito mais abrangente, não só de Direito. Então, foi quando voltei para a Europa para estudar um MBA de administração e negócio geral. E ali na época, eu estava mais pensando em, talvez, trabalhar na parte de marketing, de produtos de saúde, enfim, alguma área que tivesse algum tipo de impacto na vida das pessoas, tivesse algum tipo de sentido. E aí foi quando, enfim, havia umas matérias que eram sobre gestão em negócios do esporte. Óbvio, a paixão estava por ali, mas às vezes pensava, será que realmente é um caminho que possa dar certo? Porque a gente mais ou menos conhece que tem umas áreas do esporte que não trazem toda aquela estabilidade, não trazem aquela, enfim, profissionalismo que talvez outras áreas como farma, produtos de grande consumo, banca, consultoria podem oferecer. E aí foi quando, enfim, surgiram dois projetos com dois clubes de futebol, com o Espanhol e com o Sevilha e foram, enfim, bastante bem sucedidos. E bem nessa hora foi quando a La Liga estava abrindo um grande processo de seleção para contratar 45 profissionais que iriam estar espalhados em diferentes pontos do mundo, apoiando a internacionalização da marca do campeonato e dos diferentes clubes. Enfim, então, pelo meu passado no Brasil, eu fui um dos 45 de praticamente mais de 12 mil candidatos que houveram para essas vagas e eu vim para cá faz isso, praticamente quatro anos. Então, enfim, essa foi a forma de voltar para o futebol, primeiro da parte esportiva, depois dentro do que já é a gestão. Nossa, super legal! E vou pegar um gancho aí no final da sua resposta, já que a gente está contando para os nossos espectadores, para os amigos que estão sempre conosco, pega o gancho. Então, esse é o Albert. E a La Liga, Albert? O que ela faz? Qual é a missão? Hoje já são até mais de 45 representantes ao redor do mundo. Qual é a grande missão da La Liga? Qual a sua grande função aqui no Brasil, representando eles? Bom, a La Liga já, digamos que não é mais só um campeonato, somos uma grande empresa de entretenimento. É o que vemos trabalhando já desde faz bastantes anos com grandes mudanças, já não só em aspectos de transmissão, mas como trabalhamos diferentes pilares do que é a indústria do futebol. Temos desenvolvido grandes áreas, como por exemplo a parte de inteligência de mercado e de Big Data, que faz com que a La Liga se posicione como uma grande empresa que, como falei, não só cuida da parte de calendário, horário, jogos, transmissão e ponto, mas que trabalhamos em detalhes que provavelmente são pouco comuns para muitos campeonatos em todo o mundo. Enfim, no Brasil praticamente é mais uma pata, provavelmente uma bastante estratégica, obviamente pela conexão que tem o brasileiro com a La Liga, pelo tamanho do mercado, pela população, pela parceria que temos com a ESPN, que é o nosso parceiro de transmissão. Então, os trabalhos direcionados aqui no Brasil vêm procurando justamente isso, continuar expandindo a nossa marca, fortalecer a marca dos nossos clubes e tudo isso passa por, enfim, parcerias estratégicas com alguns parceiros institucionais, como o caso da Federação Paulista, outro tipo de parcerias para apoiar o desenvolvimento de futebol através de ações mais sociais, como recentemente fizemos com o governo de Pernambuco e de Goiás, diferentes ações para poder aproximar ainda mais os jornalistas para que tenham maior afinidade com o nosso campeonato e com os nossos clubes e, óbvio, que aí haja mais conversas sobre o nosso campeonato. Enfim, tem muitas áreas, mais ativações com torcedores, sejam físicas, sejam digitais, enfim, ativar patrocínios globais, enfim, estamos muito perto de marcas parceiras como Puma, Budweiser, Santander, enfim, sempre tentar aproximar ainda mais os torcedores ao nosso campeonato, sempre, como sempre repito, para que a Liga seja a segunda Liga favorita dos brasileiros, que eles sempre continuem torcendo pelo seu time, pelo Campeonato Brasileiro, que isso que fortalece o futebol em todos os países, mas que naquele tempinho que eles têm ao livre, é que não deixem de assistir o jogo do Valencia, do Sevilha, do Atlético de Madrid, do Barcelona, que isso que nos fortalece. Alves, queria te fazer uma pergunta do seguinte, a Liga em 2015, ela alterou a forma de distribuição dos direitos de transmissão, até para tentar fazer um campeonato um pouco mais equilibrado, mas de 2015 para cá, Barcelona e Real Madrid continuam dominando e ganhando os campeonatos, esperamos que esse ano aí seja diferente, estamos numa reta final aí com o Atlético de Madrid pela liderança. Qual que é a sua avaliação dessa mudança aí? Você acha que isso aí realmente deu um efeito mais competitivo ao campeonato nesses últimos anos? Sem dúvida, mudou completamente. Claro, óbvio que há forças muito intensas, como o caso do Barcelona e Real Madrid, que são fortes não só pelos direitos de transmissão, mas por toda a grande receita que eles obtêm, tanto de ticketing de estádio, pelo tamanho do estádio que eles têm, não tem comparação, eles vão receber mais receita de ticketing do que outros clubes que têm estádio com capacidade para 15, 20 mil torcedores, no caso o Real Madrid e Barcelona são de 80 mil para cima, então óbvio que ali eles vão ter mais receita, mesmo com o potencial de patrocínios ou licenciamento, porque são marcas muito mais globais do que outros clubes, porém a diferença que havia entre receitas de transmissão, que antes praticamente o Barcelona e o Real Madrid ganhavam 12 vezes mais do que o último classificado da La Liga Santander, essa diferença caiu para 3,5, ou seja, pelo menos no aspecto de transmissão, a diferença não é tanta. Tudo isso, claro, foi aprovado porque trabalhamos muito melhor tudo que era o processo de venda internacional dos direitos de transmissão e fez com que a La Liga passasse de ter praticamente de 1,5 bilhões de euros de receita de televisão ano a ano para praticamente 2,1, ou seja, aumentou o tamanho do bolo e a distribuição ficou proporcionalmente maior para os clubes de um tamanho menor, porém não deixou de, não penalizou de alguma forma o Barcelona e o Real Madrid, ou seja, eles continuaram não recebendo menos do que recebiam antes, porém os clubes menores eles começaram a receber, em alguns casos, inclusive quatro vezes mais do que eles recebiam antes, então clubes que antes recebiam 10, 12 milhões de euros por temporada de televisão passaram a receber praticamente 50, Barcelona estava na casa dos 140, 150, acho que deve estar agora na casa dos 170, então, claro, você já tem muito maior poder financeiro para reter jogadores, contratar talento que talvez iria para algum outro tipo de clube ou ligas, então assim, isso fez com que, se você acompanhar hoje o campeonato está praticamente para terminar, na parte de cima da tabela, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilha, estão na fase mais, no campeonato, na temporada mais competitiva dos últimos anos, ainda não tem um vencedor e antes era gritante que sempre seria Barcelona ou Real Madrid, esse ano não está acontecendo isso, e o mesmo com o rebaixamento, o rebaixamento você vê clubes como o Esca, o Elche, o Valladolid, enfim, vários clubes que estão em uma posição de rebaixamento, mas que ainda podem se salvar, três, quatro times estão bem, então assim, realmente esse ano estamos com um campeonato muito, muito mais competitivo até o fim da temporada e acreditamos que justamente isso é fruto da melhor distribuição da renda entre os clubes e ao mesmo tempo, claro, um grande trabalho que fazem todos eles que se vê impactado também no terreno do jogo. O Albert, você sabe que a Universidade do Futebol estimula sempre a visão sistêmica sobre os fenômenos do futebol, eu gostaria de fazer uma pergunta, você que foi goleiro durante um bom tempo e geralmente o goleiro, os jogadores que jogam atrás, tem um olhar sobre o jogo especial, não é à toa que muitos treinadores saem dessas posições, aqueles que são ex-jogadores, né? Eu ia fazer uma pergunta para você sobre o jogo em si, né? Como é que você vê a evolução do futebol hoje, comparação que você faz entre o jogo que se pratica no Brasil e o jogo que se pratica na Espanha? Esse mês, Medina, é um prazer estar de novo aqui com você conversando, obrigado pela honra de receber uma pergunta sua. O comentário do goleiro, aliás, enfim, também enche de orgulho porque goleiros sempre somos os diferentes, né? Somos aqueles que podemos ser os vilões, podemos ser os campeões, mas raramente a gente vai fazer um gol, então, e muitas vezes até me perguntam, né? Até eu falo de ter um perfil diferente o goleiro do que outros jogadores, né? De campo e acostumam a ter um perfil diferente muitas vezes até o zagueiro, né? Acostuma ser o capitão, o goleiro, tem um pensamento um pouco... E justamente por isso, a gente tem uma visão de todo o campo, sabemos exatamente o que está acontecendo, para onde está falhando, então o goleiro é aquele primeiro que tem que liderar, tem que gritar, apesar de que seja aquele chato de trás que está gritando, mas temos essa visão completa do que está acontecendo. Eu diria que na Europa se focou muito, e acho que, inclusive, são palavras que do Cícero, um grande profissional do Palmeiras, mencionou de que o Brasil tinha um grande talento e continua tendo esse talento e os outros clubes, outras ligas tiveram que se adaptar através de métodos de jogo, táticos, de comportamento, de dinâmicas de jogo, que pudessem contrarrestar esse tipo de talento físico e de estilo de jogo, com mais improviso, que tinham os brasileiros e que isso fazia com que tivessem grande sucesso em cima de outras escolas de futebol, como podia ser, enfim, holandesa, francesa, espanhola, tudo. Então, enfim, na Europa se desenvolveram aí toda uma série de metodologias de treinamento que fizeram com que pudessem ser contrarrestadas esse tipo de fortalezas que tinha o futebol brasileiro e fez com que, nos últimos anos, tanto em Copas do Mundo como na própria parte de desenvolvimento de talento, tenhamos, enfim, grandes craques, grandes times e grandes seleções que justamente vêm de Europa. Então, provavelmente seja trabalhar o método, né? Entrar numa planificação e reparar no detalhe e entender exatamente quais são os próximos gatilhos, os próximos elementos que fazem criar uma vantagem competitiva dentro da dinâmica de jogo. E aí, seja por intensidade, seja por posicionamento, seja por disposição tática, seja pela forma que é preparado o time na pré-temporada, obviamente é uma questão também de calendário, enfim, são diferentes elementos, mas que talvez antes sim, um craque saía do Brasil e ia praticamente trazer um resultado imediato na Europa, agora precisa ser de um pouco mais de adaptação, salvando algum tipo de casos, claro, de craques como o Neymar ou alguns outros jogadores, mas antes acredito que era mais, havia um maior equilíbrio entre qualidades entre ambas as regiões, então uma transferência de um jogador para outra região era, praticamente já tinha um rendimento imediato, acho que agora precisa um pouquinho mais de adaptação. Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, Albert, que conecta com aquela questão sua que você falou do olhar social, mas nessa direção que o Medina te pergunta a respeito da formação de um jogador. Para nós da Universidade do Futebol é muito importante, e a gente tem estudos e ações aí na direção da pedagogia da rua, né? Como você diz, de alguma maneira a gente vem não fazendo essa transferência tão natural, mas na nossa avaliação também perdendo aquela essência que fez tantos jogadores serem diferenciados, que estavam ali localizadas na primeira infância. Como é que é isso na Espanha? E você morando no Brasil, qual que você acha que são as dificuldades, as oportunidades que a gente teria se investisse mais no futebol de base, no trazer esses meninos, no lúdico? Como é que é a sua visão, Brasil e Espanha, dessa importante fase, não só cognitiva, mas técnica, mais lúdica, da idade dos meninos e das meninas? Bom, na Espanha, praticamente todas as crianças, meninos e meninas jogam futebol a partir dos 4, 5 anos, futsal nas escolas, e a partir dos 8, 9 anos, mais ou menos, já uma transferência para o futebol society, em alguns casos inclusive antes. Na minha época, já com 9 anos, era futebol de campo, terrão, um gol enorme, alto, imagina para um goleiro de 1,60m ou menos, enfim, era complicado, mas agora, enfim, grámaros diferentes, quadra de society, obviamente a progressão é um pouquinho mais proporcional, não é tão... a mudança não é tão impactante como era antes, de uma criança tão pequena passar para campo, então... Mas digamos que o esporte está muito inserido dentro das escolas, então isso faz com que você tenha uma grande massa de praticantes de esporte, e o importante também é que tem muitos clubes de futebol que são... que não tem uma finalidade financeira, óbvio, eles precisam ter algum tipo de manutenção econômica, mas que estão em áreas que urbanisticamente as cidades entenderam que tem que ter uma concessão para a prática do esporte, então você tem, dentro de uma mesma idade, você tem diferentes ligas de futebol com duas ou até três divisões, e em cada liga, cada divisão tem 10 ou 20 grupos, estou falando apenas de um estado do tamanho da Cataluña, que é relativamente pequeno, então assim, é mais um fenômeno social de como foram feitas as políticas públicas para que houvesse campos para uso recreacional dentro de um clube de futebol, um clube que não tem um time profissional, mas que você sabe que vai ter uma liga que vai começar em setembro, que vai terminar em maio, então você tem uma grande pirâmide de jogadores, obviamente isso facilita que haja mais campeonato, que os grandes clubes obviamente tenham mais onde olhar, de alguma forma está muito mais estruturada toda essa fase de scouting, então você sabe que tem uma estrutura que vai funcionando e a partir daí, claro, aqueles que forem passar o funil e chegarem a profissionais, enfim, serão uns poucos como em qualquer outro lugar, né? Aqui no Brasil, a visão que eu tenho é dizer que eu cheguei diferente, praticamente está muito mais separado em clubes sociais, algumas escolas sim que oferecem futebol, em alguns casos você tem aquelas escolinhas que são independentes, que é uma coisa que praticamente não existe na Espanha, porque são esses clubes de futebol mesmo, sem o âmbito profissional, então aí eu acredito que há essa separação, né? De como, onde que é feita essa formação do futebol? Começa na base, na escola, se não é na escola, é no clube social, e no clube social qualquer metodologia que é oferecida, e de onde que captam os clubes profissionais que têm times na base, que nem todos têm times de futebol a cada ano de nascimento, mas que é em grupos de faixas etárias de dois em dois anos, né? Tem o sub-8, 10, 12, 14, então enfim, acho que há uma série de diferenças que, por exemplo, na minha opinião, eu não vejo que seja muito positivo ter times de futebol que tenham grupos de idade de dois anos no lugar de um, porque obviamente aí sempre fica, de alguma forma, afetando aquele garoto que acabou de entrar numa nova categoria, porque ele fisicamente não se desenvolveu tanto como aquele que está no segundo ano, por exemplo, então isso realmente impacta no desenvolvimento do atleta, mas também, enfim, parafraseando palavras do Cícero, enfim, grande exemplo na parte de gestão de atletas, a questão é, você pode introduzir novas metodologias de ensino, de treinamento, mas justamente o brasileiro que tinha era esse improviso, se você coloca ele de alguma forma, se formar em escolas com uma metodologia, todo regrado, apenas para repetir o que ele é ensinado a fazer, ele perde esse instinto que tinha o brasileiro antes, então eu acredito que deve ter essa mistura de se fortalecer com aquelas metodologias de treinamento, tático, fortalecer o aspecto cognitivo, psicosocial, de entendimento do jogo, obviamente ele tem um forte impacto, toda a parte de formação social da pessoa, que antes em muitos casos não existia, o jogador era muito bom, mas depois aí tinha algum tipo de problema de adaptação ao país, ao pessoal, e isso fazia com que o jogador tivesse um pico de desempenho no futebol profissional e depois ele, por algum motivo, sumia, então era um pouco, agora não, digamos que tentamos que haja esse tipo de formação da pessoa que seja mais estável de alguma forma, mas que também não pode perder a identidade, o jogador brasileiro não pode virar um jogador europeu, porque aí seríamos todos clones, então acho que cada um deles deve ter aí sua própria identidade, sua diferença, mas claro, tem que pelo menos diminuir esse gap, essa diferença que tem, enquanto a grande formação entre os elementos da formação do atleta, que na Europa já está, de alguma forma, numa área bem mais avançada para contrarrestar e continuar sendo, enfim, bem competitivo o nome do Mundial. Desculpa aqui toda a conversa, me enrolei demais. Não, 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 eu acho que você deu um panorama super interessante e para quem também está nos ouvindo, Albert, é importante porque algumas das vezes, na minha opinião, a gente fica se achando o país do futebol e você, na sua avaliação externa, que é super importante, mostra elementos que são muito caros para a gente, por exemplo, na tua fala, como os jovens jogando em todas as escolas, os esportes, e a gente está perdendo isso, é uma, de alguma forma, uma tristeza coletiva, você toca em pontos muito importantes. Obrigada, acho que eu vou passar para o Rafa. Olha, hoje no mundo, os grandes campeonatos aí são organizados aí por ligas, né? Aqui no Brasil, quem coordena isso é a CBF e as federações estaduais. Você acha que a organização de uma liga pelos clubes brasileiros poderia gerar um salto de qualidade e receita para o futebol brasileiro? Aí depende da gestão que fizeram esses clubes dessa liga, né? Uma liga criada por vontade de clubes de futebol, então é decisão deles criarem ou não criarem essa liga e, obviamente, depois a gestão fica na mão deles. E, para mim, é como uma empresa, uma SA, uma limitada, você junta sócios e aí a gestão depende deles, pode dar muito lucro ou pode ir para falência. Então, só vendo, eu vou conseguir te dizer se seria melhor ou não. Na Europa, o funcionamento é diferente. A questão histórica, por exemplo, no caso da Espanha, sempre foi uma gestão feita pela Federação Espanhola, com o passo do tempo foi criada a liga como associação dos clubes da primeira e segunda divisão, que são os clubes considerados profissionais pela lei geral do esporte, são 42 clubes, então é uma associação sem fins lucrativos. E são eles mesmos os que votam a eleição de presidente, vice-presidente, e eles aprovam aí qual é o planejamento dos seguintes anos, eles sabem, por exemplo, do projeto do qual eu formo parte, que eles têm que aprovar, obviamente, que vai ter aí uma parte de investimento, de despesas nesse tipo de projeto, porque vai trazer um resultado no futuro, então, claro, tem um planejamento estratégico que eles conhecem, eles aprovam, depois eles fiscalizam para ver os resultados, então, acho que depende de cada país. Sim, é um fato que praticamente todos os países têm federação e ligas separadas, mas não necessariamente tem que ter essa separação, aí a decisão é dos clubes e da federação e da situação legislativa que tiveram no país. No caso, na Espanha, foi decisão do governo de aprovar uma lei geral do esporte que permitisse essa coordenação entre federação e liga. A liga já existia, então, praticamente, o que tem é um convênio, um pouco, de coordenação por alguns aspectos, como podem ser o calendário ou arbitragem, mas tudo que é a própria gestão como um negócio do campeonato fica com a liga. Albert, olhando o futebol hoje como entretenimento global e sob o ponto de vista estratégico, como a gente poderia lidar ou como a gente pode lidar com a concorrência de outras atividades lúdicas, esporte, entre tantas outras opções que os jovens têm hoje? Como que você, como representante da Liga, vê essa questão mais estrategicamente? Bom, como falei, o futebol já deixou de ser futebol faz um bom tempo, é puramente entretenimento, é lazer, então, com o aumento das diferentes opções de conteúdo e de entretenimento que existem no mercado, o torcedor, antes provavelmente só podia ver futebol na TV aberta, depois é passar para fechada, aparecendo as opções de streaming, aparecer um formato de filme que antes não existia, antes tinha aqui para a locadora, agora você tem Netflix, ou seja, antes só podia ver campeonatos nos países, agora aumentou enormemente a oferta de conteúdo, então, você precisa se diferenciar ali. E óbvio que cada um tem suas fortalezas, tem suas fraquezas, mas a principal fortaleza que tem o brasileiro, o clube brasileiro, é a proximidade. A gente não tem estádio de futebol, o Barcelona não tem um estádio no Brasil, o Real Madrid não tem um estádio aqui, eles não jogam aqui, a proximidade cultural e histórica é dos clubes brasileiros, então, o que eu entendo é que eles têm que, de alguma forma, se diferenciar, apostando nas fortalezas que eles têm, nessa proximidade que tem com o FAM, dos jogos, do calendário, enfim, para, de alguma forma, não perder relevância dentro de todo esse mar de conteúdo, de outro tipo de ofertas de entretenimento que existem. Claro, nós quando também identificamos que estávamos perdendo relevância em comparação com outras marcas, e aí você tem NBA, tem outras grandes marcas globais que sempre foram muito inovadoras, claro, você tem que entender exatamente o que está funcionando no mercado, o que você está fazendo errado, começar a mudar algum tipo de produção de conteúdo, e por aí a La Liga investiu muito também em inovações na transmissão, com inserções digitais de dados estatísticos, de o que a gente chama de gamificação, muitas repetições, muito conteúdo em redes sociais, minisséries, enfim, tem muito conteúdo que a gente faz, apps, games, por exemplo, que o que visam justamente é continuar com o consumo do conteúdo da Liga em momentos que não são de jogo, ou seja, de segunda a sexta-feira, então enfim, tentar trazer estratégias que façam com que o seu conteúdo, o seu produto seja consumido em momentos de entretenimento, de lazer, em outros momentos, de forma preferencial sobre outro tipo de produtos que existem no mercado. E aí, claro, é o que eu falei, você tem que se comparar não a outro campeonato que existe na sua região, no seu país, não, você tem que se comparar ao que faz a pessoa nesse horário, ele vai para o cinema, ele sai para correr, ele vai encontrar os amigos, ele vai, então assim, como você consegue brigar com esse momento de lazer, então aí que você tem que pensar em como oferecer aquilo que vai dar preferência ao consumo do consumidor. A sua fala me lembra, esses dias eu estava assistindo aqueles momentos do futebol americano, né, os momentos, os canais que têm passado, inclusive só os momentos de perigo e como tem atraído, como você bem falou, né, como essa customização de momentos, de formatos, de entendimento do consumo tem feito isso se alargar, alargar o interesse, super interessante. Olha, esse bate-bola está uma delícia, está bem sistêmico, como a gente gosta, você vem aí brindando com a sua visão nos diversos aspectos, então eu não gostaria de terminar hoje, né, uma coisa que a gente gostaria que continuasse, mas para encerrar, eu gostaria que você falasse também de alguma coisa que principalmente para nós da Universidade do Futebol, o nosso nascedor, a nossa base, a gente se expande para um footplace, mas para a gente a transformação pelo conhecimento é uma das nossas fortalezas e a gente acredita que não só o próprio jogador, mas os gestores, os treinadores, os dirigentes precisam estar mais antenados, fortalecidos por uma formação, por uma educação continuada. Qual a sua visão sobre isso, Albert? Bom, não posso estar mais de acordo, acho que justamente ter o conhecimento, aquilo que te dá, já não só obviamente conhecimento, mas te dá segurança, te dá ferramentas para poder enfrentar diferentes desafios que existem no mercado, eu me formei em Direito, fiz Direito Internacional dos Negócios, um após um mestrado, fiz depois um MBA, cheguei aqui no Brasil e mesmo trabalhando na parte de gestão de negócios, institucional, comunicação, enfim, projetos esportivos, mas eu cuido da parte de marketing de uma liga, mesmo assim eu considero que queria continuar aprendendo, por ter uma visão muito mais abrangente do futebol, eu joguei, como falei, como atleta até os 19 anos, mas eu nunca atuei na parte de gestão esportiva, então eu tive esse anseio de continuar aprendendo e estou fazendo o curso da CBF Academy de executivo de futebol, com grandes profissionais de grandes clubes aqui do Brasil e então para mim, mesmo que talvez não chegue nunca a atuar nessa área, para mim é importante ver como funciona o futebol desse outro lado, né? O futebol tem muitas patas, tem muitos pilares e como eu já falei, meu perfil é muito abrangente, muito generalista, você toca em muitas áreas, então justamente essa parte de direção esportiva era uma área que me atraía para conhecer como funciona, não vou entrar no detalhe de scouting e tudo, é parte assim analítica, mas sim entender como é feita a gestão geral de um clube de futebol, então apoio que as pessoas continuem se aperfeiçoando através de diferentes cursos de formação, que isso é o que faz ter as pessoas mais ferramentas e mais elementos a considerar quando é a hora de tomar uma decisão que venha a dar resultados, seja um clube, seja uma federação, seja uma liga, conhecimento é sempre importante. Excelente! E foi lá que a gente se conheceu melhor, né? Na nossa parceria exatamente com a CBF Academy, foi um prazer te escutar e por isso também essa vontade de te ouvir um pouco mais aqui no Foot Talks. Albert, para a gente foi um prazer, muito bacana conhecer você, conhecer a La Liga, você ter aceito o nosso convite para esse espaço da Universidade do Futebol, de compartilhamento de conhecimento, do pensar estratégico, então saiba que aqui a casa é sua também, a gente vai se vendo por aí, se apoiando, porque é uma frase que eu gosto de repetir daquele ditado africano, que a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança e a gente não vê o futebol diferente, né? A gente precisa de pessoas de diferentes fronteiras e diferentes culturas, diferentes sotaques, mas o importante é que tem muita coisa para ser transformada, muitas vidas, né? Os que ficam no futebol, os que vão passar pelo futebol, então você veio contribuir com isso aqui com a gente na Universidade do Futebol. Muito prazer e muita gratidão de você ter estado aqui com a gente. Muito obrigado, Luísa, Rafael, Medina, é um prazer ter estado hoje com vocês.